E essa história de cancelamento, como é que vocês veem isso? Vocês saíram, vocês acham que vocês saíram cancelados? Não. Hoje também eu uso essa palavra pra tudo, né? É, não sei, cancelado o quê? É, o meu regiê continua funcionando. O CPF tá lá em dia. O CPF no dia. Meu nome tá limpo. Tá cancelado. É, meu nome tá limpo. Eu não sei o que tá cancelado. Eu vou cancelar os meus boletos, né, que vencem. É, pelo menos isso. Eu tô ganhando seguidores todo dia, todo dia. Ah, sim. Esse lá tem um monte de seguidores e tal. Tem um pessoal que fala... Tem os haters, né? Ela é a única que responde. Hater, atenção, hater. Não, não é que eu respondo hater. Tem uns que não tem o que fazer. Então, eu olho... Não sempre, né? Porque eu tenho a minha ADM que me acompanha. E aí, tem aquele comentário... Aí, às vezes, eu tô com... Quando o pessoal fala, ah, você não tem o que fazer? Tenho, sim. Muito o que fazer. Mas tem horas que, às vezes, eu entro... Aí, eu tenho a sorte de a hora que eu entro, assim, já vejo o comentário. Então, tem uns que eu... Tem uma que fala, assim... Inclusive, eu não tenho que ter uma polêmica aí com uma, hein? Hum, gosto. Tem uma polêmica aí. E aí, tem uns que falam assim, quem é você na fila do pão? Eu não sou ninguém, sabe por quê? A minha padaria é delivery, entrega o pão em casa. Ah, receba a fila. Não pega a fila. Pois é, não pega o fila. Não sei nem o que é isso. Não pega o fila. E dá uma satisfação. Eu não sei se você faz isso, mas exercita isso. Às vezes, tem lá o hater. Entra no... O dia que você estiver com o tempo, assim... Entra dois minutos no perfil e vasculha a vida da pessoa. Às vezes, eu olho e falo... Agora eu entendo. Não tem nada. Eu olho. A pessoa tem três seguidores. Então, mas ó... Vou te contar já uma novidade. Se tiver festa de encerramento... Não. Tem alguém? Não. Não fala nada. Tem alguém? Vai ter. Vou causar barraco. Você vai causar... Ah, vou. Já vai preparar. Pelo amor de Deus. Aí, Carelli. Já põe a reforça de segurança. Poxa, chefe. Água pode jogar, né? Água pode. Então vai de balde. Já põe a segurança... Já põe a segurança lá, porque eu vou pra causar no encerramento. Quem que você daria uma baldada de água ali? Brede e Matheus, claro. Claro, vou perder a oportunidade. Eu não fiz nada. Se eles chegarem na final... Tomara que eles ganhem. Pensa uma pessoa que torce pra eles ganharem todo dia. Sério? Sério. Por quê? Porque vão levar... Já que eu não pude tacar garrafinha de água, eu vou tacar uma baldada de água. Eu não quero ver essa cena. Vai. Pode preparar. Água diz que não dói. É. Água pode. Eu não vou ser expulso, porque eu já saí mesmo. Então. Eu não tô batendo em ninguém. Tô fazendo nada demais. Tá dentro da regra. Se a água tá permitido, balde de água.